Música O 28º Encontro Anual de Iniciação Científica, o EAIC, está com inscrições abertas. As informações com o repórter Marco Antônio Barros. O EAIC na UEL será de 23 a 25 de outubro, com o objetivo de aproximar a comunidade acadêmica envolvida na modalidade de iniciação científica. A professora Adriana Soares faz parte da organização do encontro. Professora, quais atividades serão desenvolvidas durante o EAIC este ano? Este ano nós teremos a abertura oficial do evento e depois no dia 24 serão as apresentações onde os alunos poderão expor o resultado das suas pesquisas que foram realizadas durante todo o ano. Então, neste dia 24, nós teremos a apresentação de todas as áreas de conhecimento da UEL. Este ano o EAIC traz alguma novidade? Sim, este ano o EAIC vai compor o primeiro encontro integrado da UEL, no qual nós teremos a apresentação de trabalho de iniciação científica, na 28ª edição do EAIC, da extensão, por extenso, e também de ensino, os alunos vinculados ao programa de ensino. Professora, e qual temática será abordada este ano no EAIC? Por conta dessa grande novidade do encontro integrado, a abertura vai ser uma palestra do professor Daniel Pansarelli, da Universidade Federal do ABC, e ele vai expor justamente para os alunos a importância do tripé do qual a universidade faz parte, que é a pesquisa, a extensão e o ensino. Então, ele vai mostrar para os alunos a importância desse tripé na sua formação. Professora, e quem que pode se inscrever no encontro? O encontro é aberto a quem realizou a iniciação científica, seja ela na modalidade com bolsa ou sem bolsa, e também quem realizou a iniciação científica júnior, que é voltada para os alunos de ensino médio. E como os interessados devem fazer para se inscrever? As inscrições já estão abertas através do site do EAIC 2019, e elas vão até dia 26 de agosto. Professora, a senhora gostaria de deixar um convite para que os estudantes, os pesquisadores se inscrevam no EAIC? Sim, nós convidamos a todos os alunos que desenvolveram seus trabalhos na área de iniciação científica, que se inscrevam e venham apresentar os trabalhos, para que a gente tenha justamente a aproximação entre os pesquisadores da universidade. Legenda Adriana Zanotto